Chegou a hora de garantir segurança para sua frota ou sua família. Proteja-se de tanta violência com o sistema de rastreamento Carrossate. Por apenas R$ 69,90 mensais, mais taxa de adesão, você garante proteção 24 horas por dia. Sistema de rastreamento de alta tecnologia Carrossate. Ligue 3275-4888 e adquira o seu agora mesmo. Vamos até você para instalar Carrossate. Carrossate.